E se se é DJ WF, a menina enlouquece Enlouquece, 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 enlouquece Andando na madrugada, eu fui uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você então não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu, seu cuca é eu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu Vai vai te tomar no cu, vai vai te tomar no cu Ela senta na piroca, geme, geme, geme Senta, senta na piroca, geme, geme, geme Toma dedadinha, geme, geme, geme Senta, senta na piroca, geme, geme, geme Toma dedadinha, geme, geme, geme Senta, senta na piroca, geme, geme, geme Toma dedadinha, geme, geme, geme Se você é DJWF e a menina enlouquece Enlouquece, 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 enlouquece Andando na madrugada, eu fui uma novinha perdida na rua Ela chegou para mim, perguntou se eu sabia quem era seu cuca Se você entrou não tá ligado, acho que ela não reconheceu Não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, seu cuca é eu Seu cuca é eu, não sabe quem é seu cuca, mulher vai Seu cuca é eu, vai vai te tomar no cuca, vai vai te tomar no cuca Ela senta na piroca, geme, geme, geme Senta, senta na piroca, geme, geme, geme Toma dedadinha, geme, geme, geme Senta, senta na piroca, geme, geme, geme Toma dedadinha, geme, geme, geme Senta, senta na piroca, geme, geme, geme Toma que tadinha, geme, geme, geme